São duas horas de apresentação, movimentos que exigem muito dos bailarinos. A peça O Corsário se passa em uma ilha habitada por um violento bando de piratas que vivem de aventuras no mar, liderados pelo poderoso e temido chefe Conrado, o Corsário. Para celebrar o casamento do chefe pirata com a bela e fascinante Medora, o grupo organizou uma grande festa. Todos estavam muito alegres até o momento em que a tristeza toma conta do coração do noivo, quando ele se lembra de que naquele mesmo dia deverá partir para o mar. Bom, isso que vocês acabaram de assistir é só o ensaio. Às oito horas da noite é quando acontece a apresentação, vamos dizer assim, de verdade. O grande diferencial vai ser aqui, ó, aonde eu estou. Porque aqui vai estar a orquestra que vai acompanhar a peça de teatro. Agora, esse é o grande diferencial, porque espetáculos assim só em teatros municipais, com bailarinos profissionais, né Simone? Exatamente. E aqui, assim, é muito importante e muito bonito que vai se ver exatamente por estar uma orquestra presente. Porque, assim, a emoção que se sente quando uma orquestra está tocando e um balé acontecendo é muito melhor do que um som, né? Então, assim, esse realmente é um grande diferencial. É muito bonito. A Simone, ela é diretora artística aqui do Basileu França. Esse espetáculo, ele acontece até domingo, às oito horas da noite. E tem um bailarino ali no palco que merece um super destaque. Me conta um pouquinho da história. O Vinícius Silva foi nosso bailarino desde os sete anos de idade. Quando ele tinha 16 anos, ele ganhou uma bolsa para Stuttgart, na Alemanha. Estudou e agora está retornando aos palcos de Goiás para poder mostrar o seu trabalho profissional. Hoje ele já está com 21 anos e ele retorna ao Basileu para mostrar o que ele está fazendo na Europa. É um super espetáculo com super precinho, entrada R$ 25,00, é isso, né? E um presente para nós goianos, né? Para saber o que a gente consegue fabricar e trazer de retorno para cá.